Todas as sugestões e dúvidas que vieram foram lá ocupadas, separadas por um tema. E o Macarim, sem explicitar qual era a dúvida ou a sugestão, vai fazer uma organização por tema, procurando esclarecer todas as dúvidas que vieram. A hora de encerrar aquele tema, nós vamos abrir. E vocês vão poder colocar novas dúvidas, e aí o esclarecimento será que eu vivo em acordo, mas eu vou, na medida do possível, registrar essa dúvida. Essa nova dúvida ou essa sugestão pode necessitar de uma justificativa técnica ou política, porque é o exemplo que eu falei, você falou da visão do técnico, mas eu queria ter um exemplo de uma justificativa que não era técnica para a decisão do governo, não era político. Ok? Aquele sistema, eventualmente, alguma justificativa são políticas. E se houver necessidade de encaminhar, nós vamos registrar o encaminhamento do dia em dia. Lógico, ele falou que em consideração, encaminhamento, aventura para o setembro. Então, nessa parte da tarde, se eu precisar fazer dois intervalos no meu passo, como vai ter, que tem coitinho, entendeu? Mas se for necessário eu vou fazer dois, vou dar dois intervalos, porque essa é uma tarde de esclarecimento do ano. Vocês vão ficar nessa solução, nessa solução, muito atento, então, eu percebi que está, a gente, parte do intervalo. Então, a tarde de hoje, até a hora que a gente tem, encerarmos as nossas pessoas. Seu dúvidas do dia para o dia. Ok? Se eu mesmo, a gente se forma, não é o que vocês serão informados, então, na hora geral, sobre o endereço da autista. A autista. É o nome da autista. A autista. Mas não tem um pai, não, porque é do integrão, sabe, que às vezes não vai ter que pintar, não é assim, não. É o pintar organizado, não é assim. O pintar organizado. Então, o Macarinho vai trocar essa parte. Agora, eu quero ir de olho em vocês, em qualquer parte da energia, o intervalo mesmo. Boa tarde. Bom, gente, eu queria começar a dizer para vocês assim. Primeiro, eu não sou especialista em técnicas, então, qual foi o trabalho que eu tive? Como o Eduardo falou. Eu peguei aquelas sugestões, aquelas dúvidas que vocês mandaram para a gente, e fui buscar nas instruções e no manual, aonde estavam contidas aquelas dúvidas. E aí, eu estou contando, conforme a gente, até que eu não me pegar a instrução, o manual, que está lendo a instrução manual aqui com vocês, na tarde do dia. Então, um carregamento importante é simples. Não vou aqui ensinar vocês o direto, porque eu tenho certeza absoluta que a operação do intercâmbio, você tem muito mais agilidade, habilidade, coisa que eu. Então, eu vou tentar ser um meio mediador, um esclarecedor, e um meio de transferir possíveis dúvidas, questionamentos, correções que vocês têm a sugerir, para a gente poder melhorar o que a gente está fazendo. Eu tenho cuidado, Jorge, o primeiro é o nosso cuidado, o nosso médico, o maior é o maior. A dúvida pode ser de uma pessoa só. E aí, nós podemos ter dois tipos de postura. Hum, essa dúvida é... Certo? Ou... Que bom, que também essa dúvida será esclarecida. São esses dois tipos de posturas na rodanha anterior da tarde. Então, vocês vão ver que, conforme eu for conversando com vocês, o fundo dessa apresentação vai mudar de cor. Ela vai por lá, do Bordeaux, do Bram, do Bram, do Bordeaux. Então, cada vez que eu vou mudar de cor, nós estamos mudando um pouco o foco. Então, tudo que for mais ou menos dentro daquele capítulo ou daquele contexto da instrução, Cármula Corbordor, quando mudar de cor, nós não damos como o foco acontece. Tá? Cada vez que eu mudar de cor, eu vou parar. E aí, nós vamos ter chance de conversar um pouquinho em cima do que o Gabriel vai fazer. E aí, nessa conversa, as Priscilas, a Ju e a Barenia, vão nos ajudar na parte operacional. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa que ele vai operacional. E nós vamos sair daqui com muita coisa a ver no outro. Tá? Então, o objetivo principal, o objetivo principal é o nosso... Melhorar os relacionamentos singulares e integras regras. Esses são dois grandes objetivos. Eu não sou palestrante, eu não estou aqui para jogar show, para fazer burra, como é que eu tenho que fazer. Muito bem, eu sou. Não, muito bem. Mas, então, a gente... E o tema é pesado, né? A conversa é pesada. Então, vamos ver se a gente consegue. Eu acho que uma boa parte dessa primeira parte já está sendo... Já está sendo feita, sem a gente ficar falando nada. E aí, eu acho que também, né? Então, em relação ao atendimento brasileiro. Instruções da União do Brasil. Implicação de tabela de interdâmbio. De soluções gerais. Isso é aquela coisa que, muitas vezes, chega aqui para a gente e a gente tem que esclarecer. E isso é uma coisa que pode morrer no mínimo. Na mão de vocês. Ah, mas eu uso um instrumento... O meu dentista quer cobrar a parte para fazer o canal, porque eu uso um instrumento rotatório, eu uso a técnica de ultrassom, tipo, o seu cliente, o seu cliente, o seu cliente, para nós não importa. A regra, como diria Arnaldo, a regra é clara. Então, salvo exceção, expressa o previsto dos procedimentos constantes da nossa tabela concluínte. Métodos, técnicos, materiais, decisões que são de transgredir. Então, quando eu ponho isso aqui, eu falo assim, restauração de resíduos, o que compõe a restauração de resíduos? Dá anestesia ao promenio. Se eu precisar colocar qualquer coisa entre anestesia e promenio, ah, aquilo já está escondido. Ah, mas a restauração é muito profunda, o meu lado é muito grande. Então, isso é uma coisa que às vezes, ah, o meu dentista, ele faz melhor isso, porque ele fez um curso em Massachusetts, porque ele fez um curso de massacil, e ele fez um curso de resíduos. Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara, e aí não importa de onde vem o meu lado de trás. Técnicamente, material, é uma restauração de resíduos? É uma restauração de resíduos. É uma vitamina que falou? É uma vitamina que falou. Muito bom, existem esses carais. É um retrat... Aí a minha relação é essa. Ah, o retratamento de canal tem lugares, que o retratamento de canal tem um net. A remoção da motivação notícita, o reparo de novo dos carais. Não, esse retratamento é porque eu vou em um litro de braço da minha, tratamento, quem entra e tira o material, é o tratamento, que acabou o problema, eu tenho que se alimentar de novo, tem que fazer. Então, a gente procura na nossa, na cadela, e na direção, isso é o objetivo. Tratamento, retratamento, 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 e o que está no curso. Os procedimentos realizados pelo pressão do serviço, deverão salvo exceção, publicamente comprovado, para repetir os prazos recorrentes, repetir e respeitar os prazos recorrentes, definidos na caminhada de direção, com a data da aprovação. Acho que isso também é bastante claro. Ou seja, eu sou detista, eu sou grita, eu fiz a restauração do primeiro morário da delícia, daqui 30 dias, a restauração está indo. A restauração é? Sim. Até dentro, a gente tem o primeiro morrer. Ah, não, mas aí, eu tenho uma postela lá na educação, deixa eu fazer o moço, e quebrou o dedo. Aí, é o urro, e aí, são as análises, e aí, tem gente que a gente pôr dinheiro. Aí, são as coisas do consenso, e da confiabilidade daquilo. Se eu, como dentista, todo mês, se eu tiver três coisas do passeio, ou um monte de passeio, que quer uma restauração do primeiro mês passado, alguma coisa vai dar. Se isso acontece manualmente, aí é uma questão de relação ao equilíbrio. não tem jeito que a gente regrar isso. Se você pôr no papel, a ordem, salvo, se for costurar, e a liga, e a liga ficar presa no lente, eu vou pescar, eu vou cortar, a liga, não tem jeito. Então, o tempo de referência, é a responsabilidade, do profissional, e, por consequência, da singular, que é todo mundo, e aí, um relacionamento, se a singular, vai pagar de novo, o profissional, ou não vai pagar, o relacionamento de intercâmbio, é simples. O Dr. Macarim fez, para o meu pronto, e foi na mesa. Trinta dias depois, lá, o Dr. Macarim, tem que repetir o serviço. Só que o Dr. Macarim, ela vai aderir, ele sai para o meu público. Aí, o Dr. Macarim, libera o negócio, o Dr. Macarim tem que resolver, e a segunda recorrência, com a sua cabeça, aí, é o ensinamento, para a gente, esse Dr. Macarim assinar. Senão, a gente não vai, o Renato está empurrado. Só para o nosso artigo 3, hoje em dia, os elogios estão usando, o nosso corpo. se o paléu quiser jogar para o fora, para a gente, ele tem esse jeito, para dar uma visão, vai buscar a réplica. Não, não tem jeito, a gente avisa, hoje, todo dia tem uma técnica, tem uma técnica de novo, para ser necessária, em qualquer coisa. Então, eu não vou dizer para você assim, no caso, não vai fazer isso, porque você consegue, alguma forma, como ele seu paciente, mas não é, mas não é, mas não é, às vezes, vai, e o projeto é do outro. Esse é o processo. Então, a priori, não. Até que, até que, e na verdade, sim, quem trabalha com microscópios, quem trabalha com, metalizada, ele está facilitando a vida dele, está facilitando a vida dele, especificamente, essa necessidade. Então, tudo que a gente faz, a gente faz de forma melhor, e com mais eficiência. a gente não aceita, compreendidação de pagamento, em função de técnico, 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 tecnológico. Atenimento de urgência e emergência. Atenimento de exergência, também, para o nosso presidente, aqui, não era, não sei, isso, mas, muito mais, em função, dessa nova orientação, de setor, que de lançamento. Atenimento de urgência e emergência. Pela cooperativa prestadora, independente da autorização da operadora, aqui estiver, o governo de sábio 5.0. E aqui, a nova, a nova redação, que foi uma nova, 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 e o procedimento de exergência, em intercâmbio, independente da autorização, está dentro, tão somente, que o procedimento de lançamento, a medida que eu não preciso, na forma de ser nova. Então, isso é uma coisa, também, que a gente precisa, entender o que está escrito, e o que vai estar no que está escrito. Ah, mas e se o governo, já não é mais, aquela circulária? O que muda? Continua sendo gerente. Continua sendo gerente. Ah, mas lá em Londrina, o senhor Joaquim, que era da Atenção Garcia, que é autônica de ônibus, que foi atendido lá, e o presidente do presidente, que se não é mais autônica de ônibus, que é autônica de ônibus, que é autônica de ônibus, se ele chega, em qualquer lugar, que o Brasil vai chegar, em uma área de ônibus, ou o documento, tem uma audiência, mas é um filminho. Nenhum identista, consulta antes, para saber, se é audiência, ninguém precisa consultar antes, para saber se dá, é, ou não, ou não, ou não. Então, o que mudou? Mudou? Só uma parte, de otimizações, tudo isso. Porque essa equipe, aqui, ela mensalmente, recebia, da gente, assim, lá, mil guias, manuais, onde elas tinham que interpretar, porque está aqui, essa é a logica, interpretar o que está escrito, em TV, lançar, para poder separar, para poder formular, não é? Ó, se eu fiz mil, e cem, eu fiz dez, e cada um lançar dez, eu estou fazendo, é muito melhor, alguém, que criando mil. Então, o processo é, a mudança é só essa, não cabe autorização antecipada, não cabe, ah, mas na hora que eu fui lançar, eu não encontrei mais, o beneficiário, aí, nossa, isso na área, não foi ver, isso é o que nós começamos, nós nos lembramos disso, depois, o que está fazendo, mas aí, com os casos, não são, de grande, a quantidade, cada duas situações, o contato, aí, aí, eles vão usá-los, agora, olha, eu vou com a gente, a gente não se esquece, se quer dizer, elas vão dizer para você, agora, eu não sei, mas alguém vai dizer, que não mais, o atendimento foi feito, faz muito tempo manual, não dá manual, pode, pode até, fazia a observação, a ideia, é necessária, quando a gente está amostilando, afastando a deprimento, vamos ver assim, num primeiro momento, e é essa situação que nós temos, ninguém vai, a gente vai negar, a manual, e é, a via manual, desse caso, então, quando foi solicitado, o lançamento, é simples, puramente, para facilitar a gente conseguir continuar com menos para que o volume vai aumentando, os passos permanecem mesmo e aí é difícil. Não está na média. Não está na quietinha. Isso aí é uma outra coisa. É, mas eu acho sim. A gente sempre gosta de complicar aquilo para tentar. A via TIS não contempla o horário, as resoluções tanto da MS quanto das instituições de nossa universidade não contemplam o horário e aí entra aquilo que o doutor Jardim está falando de cedo. Você atender a emergência dentro dos nossos protocolos, dentro da nossa instituição, a nossa instituição prevê o horário. Não, não prevê. Faz a cobrança de que você tenha que fazer na régua. Se alguém deixar o que quiser deixar de pagar porque não tem horário, vai bater aquilo para você. Pague, porque o horário não vai precisar essas caras ainda. Um outro caso exigente, que eu quero falar na gente, já foi no terceiro jornalamento, a exigência de radiografia para raspar o símbolo regional. Está escrito na regra que precisa de radiografia? Não, se não está escrito na regra que precisa, não precisa. A simular que pega, faça aprovação, faça cobrança e... Porque não tem, sabe gente, esses negócios... Mas vamos repetir. O que a simular pede, lá dentro da simular dela, nós vamos interferir. O inteligente seria se nós usássemos a mesma regra para tudo. Mas eu não posso indicar que nem nós usássemos a mesma regra para tudo, mas nós estamos tentando fechar. Então, é uma coisa assim, é uma questão... Tóquio lógico. A, não está escrito na regra. Se não está escrito na regra, você tem duas formas de entender. Ou que não é, não se faz entregado, por algum motivo, ou que aqui, tecnicamente, é tão evidente que você tem que caminhar. Isso aqui no maior caso, para a história do seu cliente. No caso da radiografia em agência, é uma morte que tem que ser passada, tirar a radiografia e tal, e deve ser enviado juntamente com a gente, só se algum problema não, porque... Nós vamos chegar na radiografia aqui na frente. Tá. Ah, eu vou conseguir falar sobre isso, porque é isso, é isso. Mas a questão do que é que é a data, qual é o que é realizado, o assentimento de emergência, e o que é que é realizado, porque é realizado o assentimento de emergência. A que é realizado, o curso não, e a realizada não. É, mas na verdade, assim, a data, a data, a data é... então, se for domingo, o horário pode ser até a construção, mas hoje não se exige horário. Hoje não se exige horário. a data, eu quero acreditar. A gente tem que partir do princípio, que a gente, nunca, isso é uma coisa que eu gosto, até quando eu tenho que dar a área, eu não vou falar com ela. Eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitas dificuldades, para a gente, quando a gente fala assim, ah, nós somos aveiros de pular, eu não gosto, eu não gosto de olhar para nós aqui, eu tenho um espelho, eu estou falando de dizer, Eu estou me vendo, sabe assim? Por aqui mesmo. E eu não posso acreditar, particularmente vocês, que vocês não são... que vocês não têm benefício nenhum em burlar alguma coisa. Então, eu me sinto muito desconfortável porque nós temos a natureza de burlar ela. Nós temos que falar que esse princípio, eu vou falar que é algo mais fácil. Tem que desenvolver esse país de comunidade e que desculpe o que é isso. É, porque, deixa eu ver, eu parto desse princípio. Então, quando a gente fala do horário de atendimento, eu quero partir do princípio e o cara que põe a consulta do atendimento fora do horário normal, ele atendeu fora do horário normal. E nós conhecemos clientes nossos, os copiados e nós conhecemos os lugares. Agora, Gabriel, é uma anotação, inserção do horário de atendimento. Espero que eu tenha o horário de atendimento. Desde o horário, a maioria das atendimentos tem que ser alterado, né? E, uma pergunta, o que tem problema de atendimento? Eu posso fazer aquela alcança? Deve fazer. Porque a responsabilidade da carteirinha não é necessária, né? E, se a carteira estiver ou não, da prioridade? da prioridade? Esse é um problema em gastos, porque a gente não tem uma obrigação de atendimento. O modelo que a gente tem, de padrão, ele deixa aberto isso, né? Eu, particularmente, eu, particularmente, queria dizer o seguinte, se a carteira que a carteirinha estivesse fora, já vencido, a carteirinha está vencida. Agora, tem uma coisa, tem um problema. e, na maioria das vezes, o dentista atende. o dentista atende. E, na maioria das vezes, o dentista atende. e, na maioria das vezes, o dentista atende. E, aí, nós vamos brigar, às vezes, por causa daquela cultura que não aprende a inteligência. Entendeu? Então, eu vou contar com você. São pontos que a gente tem que surgir, porém, vale o bom senso e, aí, aquele negócio. Eu sou, entendeu? Todos os outros, de cada dez inteligências que eu tenho, sete pacientes são desligados e, na maioria das vezes, alguma coisa está acontecendo aí. Então, eu preciso saber o que está acontecendo com o outro lado. Agora, lá, os eventórios. E, as régras, a gente começa com as régras, a gente tem a régras de colores. O amplo. E, aí, vai aparecendo, vai aparecendo assim, para a gente poder resolver. E, a questão, quando o senhor quer, com a pontuação de urgência, só que, na verdade, o ato realizado, na garante, acabou de fazer a instalação, o ato realizado, o ato realizado, o ato realizado na instalação. Aqui, na parte, eu vou passar por ele, quando eu separei, eu me identifico sobre isso. Quando eu faço, procedimento aberto. Fiz o procedimento de instalação. E o paciente volta em 15 dias. Para mim, para eu repetir o ato, eu não posso trabalhar. Porém, se eu não estiver atendendo, ou se o paciente não gostou da minha cara, e, aí, vai no seu consultório, você faz a emergência e cobra. E, aí, assim, no lugar, vai ter que se virar. Cada registro? Oi? Cada registro, vai e prepara. Mas, aí, o senhor, você fala do valor do atendimento? Tem algumas coisas distintas, né? Não, porque, o profissional recebeu o procedimento. O procedimento, o procedimento, o procedimento, caiu. Aí, você pegou de urgência. Eu acho que o atendimento de urgência, não recula ao estômago. Não recula ao estômago. O que acontece é assim, dependendo da situação, depois desse procedimento de urgência, vai vir a solicitação de um refazimento do trabalho definitivamente, salvo um estético, né? Então, quando for solicitado, um novo, aí você tem muita inteligência, a urgência, eu acho complicado você fazer um sorbo. Eu acho difícil. É, mas, por exemplo, se você pegar uma restauração do cliente anterior, e o cara faz, o cara fez uma restauração de ordem hoje, ou fez a 15 dias atrás, e hoje, ele está com uma restauração, porque você não tem como fazer nada de, de ordem precária. Você tem que rebasiar, a limitação do cara. Mas aí, já é outra exceção, né? Isso não está previsto na regra também. Era isso que eu queria perguntar, Porque assim, tem coisa que não parte, agora, mas que irá, depois. eu queria só estabelecer com você, como é que a gente anda, ou, e ou, na fé. Terminamos o tema, e aí, a gente abre, ou, porque eu não sei o que está aqui, só que é menino do estado, e vai ser tratado depois. Mas eu disse, Gabriel, eu até consegui dizer assim, da forma como está, eu acho que dá para ir, se eu venho começar a gravar, a gente refaz, mas eu acho que era melhor, porque aí, depois de tudo, já foi falado, eu já vou passar de ganhar alguns anos, e não precisa editar. Pode ser assim? A senhora só vai deixar claro, que é o moderador desse coisa, o moderador está perguntando para o povo, o povo responde, não é? Não, e aí, ah, vai desse jeito mesmo, até ali, porque se a gente perceber que a gente deu uma mudança, só para deixar claro para um moderador do evento, é isso, 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 é isso. É isso que preocupa, é isso que preocupa... Desculpa, não me desculpa. Eu pensei que fosse para chichar alguma coisa melhor que era mais ou menos assim. Ele ia pensando. Não vai ter desculpa? Não, não, pior que vai ter desculpa. Eu pensei que eu ia assinar o paletom? Ah, eu achei que eu ia assistir ele. Eu achei que ele pudesse puxichar no meu ouvido. Sim. Mas, sabendo, eu tô... Tô salva, vou pendurar o paletom. Se não tiver no jeitinho, eu só posso me analisar. Então, pra gente, isso, ó. Consumo de urgência e emergência. É... Consumo de elevado, às 8h20, com custos controlados de 24h, entre 20 e 8h. Aí, entra... É isso que a gente veio conversando, né? É... Para o atendimento de urgência e emergência, deverão ser lançados os consumos de urgência e os serviços somente de um dos seguintes procedimentos dependendo do meu interesse. Aqui é o outro, né? O outro, por isso só, eu não sei quem é o que 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 é. Os procedimentos que praticam esse ativo, somente poderão ser usados em caráculo de urgência e emergência. Então aquela lista, por exemplo, de urgência que a gente tem lá, né? Dremagem de acesso, curativa de aula, consulta, e um... E um ativo, você tem uma atividade. E aqueles procedimentos, eles não podem, por exemplo, por ativo e demora. Não é isso que você pode fazer. Temmão por ativo. Eu não posso, quando eu faço a minha consulta inicial, lançar um gerativo de denógeno do mês de 2016 ou lançar a restauração do mês do mês de 2016. Então, é um procedimento que é aquele próprio de urgência de agência, só a urgência de agência. Em caso de agendimento exclusivamente para a prescrição de publicação, poder acertar a mesma coisa da gente é consultor. Ou seja, se o cara vai lá e eu preciso só indicar, se eu não tenho instrução de dar prescrição, você é uma consulta. É, em caso de agendimento, eu vou receber algumas e eu digo assim, o paciente de agendimento hoje é morado hoje pela manhã. A área que só tem a alça-feira, só consulta no dia de 2016. Quando foi a noite, o paciente foi e a gente está sentindo no dia de 2017. Até assim, a gente vê que as seguências da via são as mesmas, só estão operando de interdente. Nesse caso, é para se pagar duas consultas de urgência, então? No mesmo dia ou tem algum prazo? Não, nem prazo. O que acontece é assim, é... Nós não temos uma odontologia, ainda, algumas situações de diagnóstico que sejam certeiras. É muito comum para aquele clínico achar que realmente é o vizinho, ou achar que é... O cara falar que é do lado direito e o povo do lado esquerdo é diferente ali. Mas, às vezes, o cara falar é do 26, e ele termina o procedimento do 26. E ser o 27, ou o 25, ou o 28, ou ser o de baixo, o 48, 47... Isso é comum na odontologia, porque em função do sistema de inovação, produção do meio do lado, às vezes, o paciente tem sido muito difícil. Então, um caso específico que você falou, se ele foi de Goiânia, em feio 26, se ele foi de hoje, ele fez 27, eu falava que era o de baixo, eu falava que era o de baixo, e 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 o de baixo. Em seguida, ia pedir para uma consulta de urgência e remerc ugly, foi procurando a prescrição medicamentosa. E eu recebi em posso porque não tinha nenhum procedimento. Então, vamos falar isso várias vezes. Volta ao conselho para dar uma escolha de manhã. Eu não cobro. Você não quer pagar, você vai ter que seguir a direita. Ou você cobra. Eu não quero pagar, eu tenho que estar embasado. Então, a própria instrução me diz que eu posso lançar uma consulta. Isso é um filho, não sei o que é. Isso é consulta. Às vezes a pessoa não é emocional. A gente fala, você tem uma guerra, você tem um celular. Aí, eu não sei. Isso não é errado. Quantas vezes o cara está com algum problema emocional, você não consegue saber a hora que você está. Não, você está com um analgésico. Outra coisa interessante, só que está na regra dessa forma, mas é que, de exemplo, para várias outras coisas. Procedimento de remoção de treino natural e intoral, que estão incluídos, respectivamente, dos ocidentes, que dá uma drenagem que eu tenho colocado para a saúde do exército. O que significa isso aqui? Você foi no meu consultório, há cinco dias atrás, com o exército. que eu tenho que fazer o processo, drenar e mentirar. Essa drenagem pode ser com um dreno artificial ou... Eu não preciso pôr um dreno artificial. Se eu puser o dreno artificial, uma semana, dez dias depois, eu tenho que tirar o dreno. Se eu puse o dreno, eu tenho que tirar o dreno. Então, eu não vou cobrar uma consulta de emergência para tirar o dreno. porque a postura não deve ser desquecida. Isso vale para a sutura, né? Eu fiz uma estação de sutura um dia. Eu suturei uma semana depois, eu vou voltar para tirar a situação. Não é possível se cobrar a redução de treino, a redução de sutura, polimento de restauração. Então, isso aqui é para a gente lembrar essas situações que tem, e a gente entende assim, tem simulados e tem líderes. Na nossa ideia geral, os procedimentos que o lugar do artigo de noite decorrante é apenas uma cooperativa, como a senhora vai falar aqui, deverá ser executado sem a restritiva segurança. se eu fizer, eu faço. Se eu fizer de novo, eu refaz. Se eu fizer de novo, eu refaz. Se eu fizer de novo, eu vou para a história, ou eu, eu fico com pacientes, só acho que existe. Normalmente, isso acontece. Mas, na segunda vez, vai colocar o lugar. Obrigada. 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 O PSS tem que ser uma avaliação diferente, porque eu, meu dono, não exige mais que o prestador coloque a natureza do serviço que ele está precisando. Não, o prestador, a ANS exige algo de não. É, por isso que eu estou falando da estatística. Então, é tudo que eles aferem, e nós também, mas antes de a gente falar que não, nós precisamos de um indicador da estatística. Então, se eu não souber quantas alfimídia eu traquei, se eu não souber quantas tectomias eu fui, quantas otomologias eu aprendi, isso pode... Amanhã eu vou precisar dessa, porque indicador de estatística, a gente às vezes acha que é muito certo, porque a gente faz uma pergunta, a gente tem, porque senão a gente não vai conseguir. Então, isso é uma questão de bando de dados, de organização e administração. A respeito da radiografia, a respeito da radiografia, é assim, nós já tivemos um debate pesadíssimo com o CFO, principalmente para a gente, e uma das coisas que faz que o sistema meu dono seja, de uma certa forma, bem relacionado, entendendo, e a gente tenha bom relacionamento com o Conselho, é porque quando saiu aquela encrenca, uns anos atrás, principalmente, do pessoal da Autocombreza, do movimento nacional, respeito de radiografia, a União não está fácil de resolver, porque as nossas exigências radiográficas elas são, especificamente, o símbolo técnico. Então, ninguém quer que radiografia faça conhecimento de restauração de efeito mal feita, ninguém impede radiografia para ver se uma peça vai ser recimentada ou cimentada. Então, os pais, os pais, os pais, os pais, o município, o que você tem que fazer, 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 o que você tem que fazer? Sobre o fato de ter que mandar ou não a radiografia, é outra coisa... A facultade de cobrança de uma radigrafia que a gente estava no Rio de Janeiro se necessário ter uma radigrafia no ensino. Se eu cobrei a radigrafia, se eu fiz a radigrafia, não é? Era necessário a gente, mas você não precisa fazer a radigrafia no ensino. Para isso, né? Esse é o mental. E se eu, o meu ponto origem, se eu, o meu ponto vestido, se eu pedi a radigrafia e não acordei da origem, eu vou ter uma margem para identificar o que você quer. Então a gente vai tentando diminuir o tempo. Então, gente, sobre essa primeira parte, quando a gente falou sobre o que é o intercâmbio e sobre essa parte de urgência e emergência, ficou mais alguma coisa que a gente pudesse acrescentar, mais alguma dúvida que vocês tenham colocar para a gente votar? E aí O senhor tem grupos de municípios, e o meu beneficiário comprou um grupo de municípios, o atendimento diretivo dele é para o município. Ele não pode sair do Porto Aéreo para sair de Londrina. A urgência e emergência. Por isso que existe na própria agência nacional os registros. O grupo de municípios, o grupo de municípios. A urgência e emergência, quando é solicitada a aprovação para outro celular, a urgência e emergência não necessitam de aprovação. A urgência e emergência não necessitam de aprovação. A urgência e emergência necessitam, únicamente, do lançamento da guia do sistema para cobrança. A urgência e emergência não necessitam de aprovação de outro celular. A urgência e emergência não necessitam de aprovação de outro celular. no domínio precisa relógio. A questão da audiência e emergência era uma que o lançamento da urgência. Os ministros dizem, por quê? Repito, repito, eu sou mentira, você está com o número de créditos, você já formou um usuário para você fazer tudo em questão de emergência, eu não pego assim, eu quero ver, confira no sistema para ver se o Wilson é um usuário ou não é um usuário, você está com problema, ele é um profissional, ele já pensa, ele já pensa, aí você é um cliente, eu disse, se é quando é só no alto. Eu preencho aqui, deu para você assinar, e aí você manda o manual para cobrar, o processo é exatamente diferente, só que se você mandar o manual para cobrar, você vai lançar no seu sistema, você vai lançar e vai mandar para cá e avançar, porque elas vão identificar. Não, 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 não. Se eu achar que eu não vou te pagar, porque a carteirinha do beneficiário que foi apresentada para você, ela está vencida ou ele não está mais no contrato, esse SCC vai vir aqui para o Brasil e vai dizer, o senhor vai pagar a emergência? O senhor vai pagar a emergência, o senhor vai pagar a emergência, o senhor vai pagar a emergência, o senhor vai pagar a emergência. Primo, primordial, atenda às emergência, o próprio emergência que você tem, não dependente da produção. Eu tenho que mandar, para a emergência. Pessoal, pessoal, fala o banco de marketing, porque é bom que você saiba muito bom. É bom que você saiba muito bom. E eventualmente, pessoal, evidentemente é o prejuízo. Evite os laterais, evite os laterais. Pessoal, eventualmente, efetivamente, não existe prejuízo. Quando você atende uma emergência, você vai sair de prejuízo que eu atendo a emergência. Agora, quem paga a conta é a dona do contrato, sempre. Se eu atendi a emergência, identificando ele como prejuízo em algum momento, eu vou comprar aquela origem lá de onde veio o beneficiário. E depois, isso é o mesmo horário. É... Estarizando a gente comissibilizar a questão de emergência, o processo agora, e eu quero que a disposição é a dar um carro errado, inclusive, a beleza do Brasil, por quê? Hoje, muitos dias, são usadas por falta de autorização do origem. Exatamente. Entendeu? E o nosso processo é bom. A gente está fazendo atendimento na hora de a gente enviar essa guia do faturamento para o crédito de origem. A gente está entendendo o sistema de autorização para utilizar o processo que não é o origem. Exatamente. A data falou certo? Não, não. Então, a gente está relatando o que é isso. Você está relatando o que eu pedi para você. Agora, se está fazendo o que é com solicitação e autorização, está errado. Não é isso que a regra tem. E o seu nome da legra está escrito, o meu nome do testigo, o meu nome do testigo, o meu nome do testigo eu sou o meu dele. Então, porque na minha região vem se for, eu vou vou lá beber. Todo mundo falou que tinha a grata. Só hungra, só hungra, só hungra que cada vez. Porque a gente vai ver. O meu nome do testigo, eu li a gente com o nosso governo, que falou que essa questão de a gente tentar se a genteber um processo de uma poça como uma irmã, está feito por tudo isso. Então, a pessoa já divisou o processo. Porque se eu falar, ela já viu o registro, pode ter se ver isso também. mas aí isso aqui está porque é copiado os procedimentos de urgência e urgência independem de autorização cabem tão somente o posteador lançamento do aprendiz, então não tem autorização, não tem autorização, muita gente não mudou nada a regra então, mas hoje, antes de criar essa guia para o pagamento tive que tratar a consultiva dela e pegar uma construção, é isso? é isso? não, eu estou entendendo que você quer isso aí por isso que eu não estou questionando na relação com o fato que é o jeito que mais gente consegue isso, eu quero é isso que nós fizemos com o funcionamento do serviço pessoal vamos vamos mudar o que acontece não é conseguir é o que está escrito ali está claro o que está escrito ali está claro tem alguma operativa aqui presente que pratica diferente disso aqui por determinação de diretorinha ou interpretação diferente isso não é pecado é uma fase, não é checar tem alguém aqui que pratica diferente disso aqui? sim porque a orientação você pratica, desculpa você pratica diferente eu pratico do jeito que a Brasil falou que a gente tem que pedir a aprovação do singular detenção do contrário entendeu? realmente está escrito aí eu entendi o seguinte eu sou o meu dono destino eu estou recebendo beneficiário lá na mapa já passou o primeiro letista o letista mandou a minha manual para nós quando chega aqui eu tenho que solicitar a autorização para uma parte foi isso que eu estou falando do Brasil que eu estou assustando eu tenho um índice por exemplo quando surgiram todas as informações eu tenho lá por exemplo quando eu dou em São Paulo a gente falou não vai ser isso aí que vai só é engravar vai ser verdade não é engravar então de repente é isso vamos entender vamos vamos só deixar claro uma coisa vou repetir de novo a pergunta O que está escrito aqui, está entendido por todos? Está entendido por todos. O que você está me relatando, se eu dar um negócio de Brasil para você, está errado. Ponto. Isso não tem discussão além disso. A autorização de emergência está errada. O que nós precisamos? Nós precisamos que você pegue aquela guia manual e venha para o dentista e lance o sistema para ficar mais fácil de ser conferido aqui. Só um minuto. Só um minuto. Não tem goza. Não existe goza. Só um minuto. Irmãos e irmãs. Atenção. Só um minuto. Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Calma. Calma. Eu preciso. Eu preciso. Então, se é sobre isso aqui, agora eu preciso abrir para quem ainda está na fila para falar. Depois houver mais animador voltando para quem já falou. Ok? Então está aqui, lá e ali. Ok. E bom também está na parada. Ok? E ali. Ok. 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 É o lançamento na rua de um grupo jurídico. Eu acho que vocês trabalham nessa lei. Eu não conheço. Eu acho que a gente está entendendo que, assim, precisa ser logo nosso. Você é a verdade, não é isso. Ela caiu no céu da lei. Eu não sei como é que vocês vão esquecer a urgência aqui. Como é que você fala na tarde? Gente, deixa eu fazer uma colocação aqui. Como é que você faria o lançamento na emergência? De um jeito. É o caminho mesmo. No novo caminho. Eu vou fazer uma colocação. Antes dessa nova regra aí, que foi aprovada agora esse ano, eu trabalho com a emergência e a urgência. Eu sempre peço autorização para o meu dono de origem na aula do faturamento. Eu sempre peço autorização, já mando aqui a manual com a guia já autorizada. Agora, se a unidade de origem não autoriza, eu mando a manual assim mesmo. Entendeu? Então, é que a gente, independente dessa nova regra aí. Então, gente, eu vou contar lá no começo, na década, eu acho que é legal que a proposta é ela mesmo que parece suativa. Quando a gente está bem recente com isso, a ideia não vai mudar nada no processo. 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 até aí são discussões muito rápidas. Mas a relação de lançamento é uma coisa para isso, são duas coisas absurdamente diferentes que não é nada que a gente está perdendo do que é. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A palavra que eu já acho que é a questão aí sobre a divisão, eu entendi da forma que é, para ser entendida, eu acho que é tudo que está acontecendo entre a palavra avaliação e lançamento, eu estou a frente disso. O que é isso? Isso aqui, 5 prósatórias no Brasil devidamente, não porque elas me botaram a urgência em si, porque eu não aceito a ordem de falar com isso. Então está correto. Você está falando, você está falando, né? Não, você está falando. Nossa, o que é isso? É, está acontecendo. Isso não significa autonomia. Isso é o que eu falei, que vai ser que o menino vai falar, pode dançar e mandar, se não vão para. Aqui é. Não, você não sabe o que é isso? Não, você não sabe o que é isso? Isso não sabe o que é isso? Mais ou menos? Acordarem que não é necessário Entre elas, pode? Pode Entre vocês, façam o processo Desde o dado Porque vocês acordarem que vocês O lançamento da Câmara tem para cada forma A regulação da Câmara Se a proximidade Ou a projeira Ou o hábito Entre vocês, facilitar de uma outra forma Fácil Não tem também Você não está falando nada diferente do que a regra diz Mas aqui também é que pode mandar O lançamento para Brasil E o contrário Se Lançar a emergência para Brasil para vocês Não foi de acordo com a regra, gosta Se vocês lançarem para Brasil E não tiver de acordo com a regra, vai voltar Mas não vai voltar Por causa de autorização Vai voltar Ou porque não foi lançado Ou porque não foi lançado Correta Ou alguma coisa Errada Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos A gente já abriu Bom Mas eu vejo Isso é um grande jeito de interpretação O que acontece Eu não sei se talvez Poder me ser uma subversão Mas quando ocorre essa surpresa CBO É que as pessoas que estão acima de nós Porque as pessoas não conseguem Não se entender Porque a gente faz a parte A parte do sistema A parte do governo E vocês conseguem entender Que existe essa discussão Eu não sei se de repente Seria algo Pode ser uma subversão Quando existir Que os representantes Das unipontos Possam fazer Com os departamentos Correlacionados Ao que foi liberado E explicar melhor Sobre isso Porque houve esse grande problema Devido a uma equipe de interpretação E no que é que Realmente A gente está encontrando Imunas dificuldades Porque tem Os avanços Que gozam De volta Para a própria O lançamento No sistema Porém Tem acontecido De não ter De acontecer erros Na verdade Para fazer o lançamento Mas eu não acho Que na organização Que eles Possumam dar A comunicação Eles sabem disso Que sempre você tem Que está procurando TI E procurar Outras pessoas Vão tentar Resolver essa situação E eu acho Que não sei Que é uma coisa legal Porque a gente Tem que fazer O lançamento Muitos dias Antes de realizar Comunas E isso tem Seu processo árduo E com essa nova Essa nova instituição Fez com que O nosso processo Assim Do faturamento Atrapalhasse um pouco Justamente Foi na falta Pelo meio Da interpretação Eu sou Agora eu digo Que É Eu não sei Você não Você disse uma coisa Aí no começo Que é muito importante A questão Que é a representação Do chegar Até a ponta O que é o CTO O CTO O CTO O CTO É a representação Que tem representantes Todas as gerações Aos quais Sempre Sempre É mandado Uma pauta Uma pré-pauta Que esse barco Na capa Os 30 internantes Da reunião É mandado Uma pré-pauta Essa pré-pauta Teoricamente Os presidentes Da federação As descendentes Devem ir caminhar Para as cingulares Para que as cingulares A crescente E sugestões Atrapalhassem E as federações Encaminhem para o Brasil Tudo que foi Sugerido Pelas cingulares Para que a gente Reclenhar O caminho inverso Para a deficiência Terminada a reunião Com o setor Nós fazemos Nós redigimos As atas Os representantes De as federações Recebem Antecipadamente As muitas Atas Para avaliação Se está na ata Que for discutida Aprova-se Depois Essa ata E aprovar Isso E até mesmo Em cima Com as muitas Atas Isso tem que ser Disseminável E aí Isso lhe está Aprova-se Então O que você está Aprova-se É corretismo Ou Aqui Que não é só Mas eu acredito Eu lembro que A boa interpretação Não parte Só do operacional Não Não Comprova com você A boa parte Dos meus pontos Estão preparadas Para esse tipo De solicitação Por exemplo Nós fazemos A solicitação Só da consulta de urgência Tem sistema Que ele não aceita Ele vai mandar Uma notícia Cris Para você A boa Existe Está Em fundamento Dentro do grupo Que tem Que é Sinto Técnico Nacional Uma Renovação De regras E de operação Novo Infest Que vai chamar O F2 Que a partir Do 1º de janeiro Sinado homogêneo Diferente Quem não estiver Online Via web Digitalizado Está fora Quando eu estou fora É com PHO Ou XRA Maiústico O sistema Não pode mais Não pode Nós não temos Mais espaço No mercado Nós não temos Mais competitividade Nós não temos Mais poder de ação Se nós ficarem Já tem o meu dono Que não está preparado Tem o meu dono Aonde tem o meu dono Que não está preparado Não tem o meu dono Mais Infelizmente É assim Uma Um susto Mas se é assim Não é que ele funciona Tá Você Que está com Problema Na memória Registre As suas dúvidas No papel Porque vai demorar Não tem o meu dono Tem o meu dono O negócio ali Depende de autorização A gente está confundindo Porque a autorização A gente está confundindo A gente está confundindo Então o que é adicionado Você está confundindo Adicionado a autorização A autorização A gente está confundindo Não Eu estou falando A hora do atendimento Não é a mesma coisa Tá Depende de autorização A hora do atendimento Certo Então para cobrar E independente de autorização A hora do atendimento Então na hora de cobrar Para a dama Também não depende da autorização Mas a gente tem que ter a autorização A autorização Não Lançamento Emergência Lançamento é você chegar Aquele papel Certo Que o senhor retista escreve Que o senhor retista escreve Para aquela lei Que o sistema Já na venda Nesse momento Entendeu É que muitos sistemas Fazem um orçamento De autorização Online Não 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 Mas isso não É uma coisa Que resolve-se Ou nós fazemos Resolver Na parte No fato E aí Entra o que nós Carvalho O jeito O direito A cobrança O direito Então nós vamos Estar aqui Discutindo Até D D E aí